Sara percebeu que havia algo de errado com Abraão O seu olhar dizia de sua dor, sua aflição Um dia logo bem cedinho sai com Isaac a viajar Nenhum dos dois escondia a angústia e o pesar Em casa mãe sozinha põe-se de joelhos a orar Três longos dias se passaram até chegarem ao lugar Onde Deus pedia que se erguesse o altar Deitando o querido filho, ergue bem alto o punhal Mas Deus seu nome chama Abraão, meu servo amado Aqui está o Cordeiro Seu filho vai pra casa com você Vem, entrega a tua vida O teu melhor ao Salvador Vem, subiço e confia nas maravilhas do Senhor Wesley Eu normalmente costumo cantar essa música acompanhado Eu estava cantando aqui, mas parece que estava faltando alguma coisa, sabe? Eu sempre canto acompanhado com quarteto e tal Eu poderia chamar uns amiguinhos pra cantar? Por favor, quem você vai chamar? Fernando em dupla Fernando em dobro, os dois Fernandos, amigos Aralto do Rei É o Aralto do Rei É o Aralto do Rei 2020 Isso, isso, dele Olha aí, seja bem-vindo, gente E o Robinho Falei que esse caixa ia ter muita gente Olha que maravilha Bem-vindos, gente, bem-vindos Então, vamos continuar essa música com vocês juntos? Vamos Quero ver como é que vai ficar aí Ah, vai ficar muito melhor Ah, com certeza Fica aqui do lado do meu mentor Dentro da segunda Mas daí o Fernando podia começar a segunda Vai, Fernando, é você É você, eu já cantei a primeira Quem sou eu? Voltou, né? Vai lá, vai lá Mais uma vez Voltou completa a alegria E o coração E o coração obedeceu Mesmo na batalha A confiança não cedeu Teríamos também coragem De ser fiéis até o fim Por mais louco que pareça Seu amor jamais nos deixa Seu sangue nos deu vida Não há razão Não há razão nenhuma pra temer Vem, entrega a tua vida O teu melhor Vem, entrega a tua vida O teu melhor Ao Salvador Vem, subi, subi, confia Nas maravilhas Vem, subi, 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 subi Amém.